Eu vou tentar ir de PP, tem uma época que eu peguei a PP que ela tava funcionando bem até em mapa grande, tipo cara, eu usava o PP na ampulheta, não depende do que a gente tem que... Cara, e eu vou jogar de M60, que é a MG do baú. Depois de um tempo, sei lá, eu perdi como que se usa aquele P209, que é a M60, que eu não dá qualquer M60. M60 é a MG do baú, ela atira mais devagar do jogo. Ah, então, M60... M60B, E40, alguma coisa assim. Não tem a galera usando, né? É, M60 é E4. Mas eu não, eu não consigo lidar com essa, com as LNGs. Eu tenho que estar no mínimo de maquia. E a LNG conta fácil, nossa, é muito pesada, muito estranha. Foi abençoado, tiro na fuz, e logo de cara, mano, que isso? Isso aí é um, é mau sinal, velho, mau presságio. Então, você já cai morto assim de paraquedas, você já sabe que a partilha vai ser... Uhul, cara... Tiro lindo. Agora é minha tio, pô. Óbvio que eu tô jogando que eu já esqueci. Fiz mal aqui na C2, cara. Eu acho que eu tinha caído. O botão de recarregar não funciona, velho. Esse jogo é... Olha, mano. Nota 10. Nota 10. Não recarrega. Isso acontece com uma certa frequência. Tipo, eu tenho que atirar tudo pra ela recarregar sozinha. Às vezes nem isso, cara. Você tem que jogar na hora do chão. Então, a arma só quer. O botão. Olha, não sei o que é. O que é isso? Ele está brincando. A loja de spoiler. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ah, mano, tem esse monstro do Galvus pra roubar a skill, velho. É só ter um mapa bom que tem um cara, velho. Aí a partida acaba muito rápido. Na Charlie 2 tem um blindado ali, viu? Acabei de morrer pra ele. Eu até hoje não entendi o que que causa esse, velho. Tem vez que eu aperto o Z pra deitar e ele abre aquele menu de trazer o Ranger, tá ligado? Eu não entendi até hoje como isso acontece. Como é que é? Entendi. Ah, tem vez que eu aperto pra deitar o Z e ele abre aquele menu de puxar o Ranger. Tu tá com o meu zumbidinho, de repente. Galera, nas configurações ali. É que eu já olhei, eu já cheguei a considerar que eu tô fazendo o que eu tenho arrumamento de configuração incrível aí, né? Caramba, é que não tá. Já não tinha que eu morro. Não, não. Não, não. Não, não, não. Olha isso. Ai, caramba. Acabaram de falar o contrato do Nelson. É, não. É, não. Eu vou falar bem aí onde você tá, cara. Um dos objetivos, tá sob ataque. Já a gente não impedindo as contas dos americanos. Eles vão tomar todos os jogadores. O cara entrou, deixaram matar o cara. Tá de longe assim, sei lá. Mas você aceita. Por isso que eu gosto de atacar nascer. Por isso que eu gosto de atacar nascer. Se precisarem, afacha lá. Eles estão gastando recursos, mas precisamos enfraquecê-los mais. O objetivo é de entender como funciona. O objetivo é de entender como funciona. E a média distância ele te destrói. E aí 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 Nossa, os caras tão lendo... Ah, velho, tem um cara dentro do ponto, mano, empurrando o tiro pra trás. Nossa, um. Nossa, um momento de ver esse tamanho. Tá de bom, tá? Vai gravar. Ele vai gravar. Tá quase no fim. Nossa, eu achei que era no fim da partida por um segundo, é fácil, mas sim. Acabou. Não, eu quase não tinha o tempo do... ... de lida. Já ia ter, já tava... Eu vou te conversar, não é possível, só porque eu gosto do mapa já acabou. Tava sem mousepad já agora, velho. Não tinha mais o que fazer, eu já tinha dado uns 380. Só que eu tava com o mouse aqui, velho. Entrando aí no peito já. Caralho. Nossa, Charlie... Ai, ai, ai. Nossa, quase que eu fui na granada braçando isso aqui. Tá na esquerda. Nossa, mano. Vai me meter de fleeting lá, né? Pariu, mano. Os caras sem vergonha, velho. Os caras são muito sem vergonha, velho. Pra quê, mano? Tu não tá jogando Valorant, Pod, Ranked, cara? Não, não, não. Isso, saco. Passamos aqui. Eu falo, mano, ainda não vou reculhar. Mas aí eu percebi que ele tá na sutil. Tipo, é lá do C2. Azul. A 2 é ideal. Deus, mano. Você tá aí de perto, cara? Nossa. Eu não quero isso, acho que não. Eu não quero isso. Cara, eu tenho que precisar um K2 tipo 50%. A 2 é muito roubada. É roubada. Não dá. Tudo o resto, acho que... Ela frequentemente falha quando eu disse, né? Eu tô uma bronca. Não sei se o cara tá tão perto com o celular, tipo, eu vou ver tudo. Eu vou ter uma despedição, não pega. Assim. E aí, mano? Vai morrer? Tá louco, cara? Cara, na minha frente eu com uma M60 que eu tô... No peito do cara, maluco. Engole tudo e me dá uma facada ainda. Meu Deus do céu. Que que é isso? Nossa. Que que é isso? Tem 6 dentro da Charlie. A unha tem uma uns 4. Nossa, eu dei 6. A unha tem 6. Seja. Vai se não a unha. A unha tem que subir mais ali. A unha tem um. Ali tem uma unha. Essa Unha tá divertida, hein? Eu só tô com as FAT aí. Pessoal pra U2. A Unha é Charlie, duas. Lui errado. Caralho, na esquerda da C2, em cima. Tá da U2. Ah, no meu corpo tem uns quatro, tem uns quatro, nossa. Tô no cantinho, tá bem no cantinho? Acho que eu tô longe. Acho que o Dorit tá mais perto, tô em cidade de 90 não, nossa, tá entrando muito aí, tem quatro, cinco. Na direita eu puxei. Seis, sete, quando eu tô marcando aí tem uns seis aqui. Vou jogar a granada, deixa eu dar um saco. Nossa. Descabele, eu vou jogar um monte de besta pra ele. A gente vai jogar na... não, não. Um vídeo tinha mais um. É o inimigo no vocês, pra mim. Caramba, que delícia. Vai até morrer. A gente vai jogar a granada aqui, ó. Vocês estão tudo na outra conta, volta aqui. O que a gente faz aqui? Tá morrendo. Não, não. Nossa, seis, mei. Vamos lá. Seis, mei, dá um cão de ser mais forte. Boa. Seis. 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 É esse daí que eu tava marcando mesmo, a gente marcou. Ah, merda. Tinha um médico do lado, o cara esperou chegar lá pra eu... Nossa, obrigada a isso, obrigada a isso. Esse cara tinha morrido, velho. Que triste. Tá, 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 tá. Eu tô menos... Já desiste, tchau. Vamos chegar lá. Olha, acho que vai morrer aqui até o tempo t Desktop que ele vai não. Tá esse cara caído por... E aí E aí E aí E aí E aí Tô tudo no C1, velho. Eu devia estalheçar de 12. Ui, quase morto na 12. Ah, o cara tá de camper. O que você saiu? Ah, coader. Fui de camper. Eu sei que você tinha visto ele, cara. Eu vi, mas tinha mais dois atrás. Eu morri pra ele, mas os outros dois estavam me acertando. Deixa comigo. Tem um cara bem na minha frente. Ah, fui desviar dele e levei. Toma na boca. Tá na costa. Tá embaixo agora. Tá na costa. Tá na costa. Tá embaixo agora. Então, vou voltar primeiro. Ele me matou com um hit aqui. Nossa, eu matou de fato. Tem um joga esse. Se você é a L3J, ele levou muita sorte. Nossa, tipo. Eu pensei, caramba. Eu me matou. Eu me matou. Vamos lá. Vamos lá. Vai, passo, passo, passo. Moté, minha filha. Ó, você não ferrou? Fui. Não deu tempo de levantar. Fui? Fui pra não levar. Eu tô vindo, ela passou a rastrar, meu filho, hein? Nossa, não tem que ter que ter... Ai, o que herde. Desculpado, tá? Eu me parou da fumaça feliz. A gente, pô, tá? Tem muita gente aí, eu tô marcando, ó, tem acho que um 4, pontinha, né? Nossa, o trenzinho da morte daí, ó, matou 3 marrajadas só, cara, esse é o momento que todo mundo espera, cara, matar um monte de gente numa rajada só. Ai, tem muita gente aí, tem uns 8 ali, tem uns 8, tem uns 8, onde eu tô morto, tem uns 8, no mínimo. Tem uns 8, tem uns 8 aqui, onde eu tô morto, tem uns 8, no mínimo. Tem um tipo mais assustar. Ai, vale. Ah, para! Ah, Jonas Webster, paga muito. Tive feito um cara de 12 também, levei. Ah, não vou tomar 12 também aí, os cara começam a aparecer a 150 negr aí. Merda, né? Ou você morre. Ou você morre. Essa rivalhadora aqui, tem dados não mata nada. Nossa. O maluco, ele foi na frente do escudo, não deu para tirar no cara. Ah, eu tenho problema, mas eu vou fazer isso. Ficou defendendo o time. Na faca. Eu não posso realizar assim, mas eu não posso fazer isso. Ah, que injusto. Nossa, velho. Caralho. Só faltou assistência aí agora. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, meu Deus. Aí sim.